Gente, eu não ia mostrar isso, mas agora eu já estou com 69 quilos Graças a Deus, era a minha meta chegar com 69, tá um pouquinho a mais Porque eu tô com o telefone, meu telefone é um pouco pesado Então, meu povo, tô aqui, já são... Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, bem, bem Vai dar 11 horas e tô firme e forte, tô bem disposta, até me arrumei, ó Tô disposta, sinto sim, não vou dizer fraqueza, mas... Sei lá, algo mole, mas nada que eu não venha ter pique, que eu não venha ter ânimo Sempre com uma água Sempre me hidratando, não tomei café Eu acho que eu vou tomar um chá agora, um chá natural Antes que você me pergunte que chá, gente, eu não gosto daquele chá de saquinho Eu sempre compro chá natural, esse aqui é o chá de várias frutas juntas, né? Tô evitando esse chá, porque vai que tem açúcar nisso aí Tô usando, aqui eu vou usar agora, olha, chá de hibisco Vou beber agora um, ó, natural também Um cházinho de hibisco Eu creio que sim, que eu vou continuar, eu quero fazer 78 horas Vamos ver até quando eu vou conseguir levar esse jejum Porque só de subir na balança e ver que eu já estou com 69 quilos Gente, era a minha meta, eu já alcancei agora, eu saí do efeito platô Tô com 69 quilos Eu não sei se amanhã eu vou me pesar Não sei, vamos ver, né? Vamos ver até a noite, porque vai depender tudo se eu vou continuar ou não, né? Então, pessoal, já tô fazendo a minha caminhada, né? Tô indo buscar o meu filho na escola Não deixo de fazer a minha caminhada Ó, água Água, porque se eu sentir sede, meu amor, é água que vai pra dentro É assim, algo, sabe? Parece que eu tô com ânimo Né? Bem mais Tô muito bem, tô muito bem E... Já são quase meio dia Tá indo tudo ótimo Gente, olha o que que... Aqui na escola do menino, me deram pra comer O que que eu faço agora, meu povo? É pra me comer, Manão? É pra me comer? Eu comer Tu vai comer pela mamãe, né? Tu vai comer pra mamãe, né? Porque a mamãe não pode comer agora É tudo doce, Skype, né? É tudo doce É o dia das... Quer dizer, já passou o dia das mães Mas agora é só pra comer Tu vai comer, né, Manão? A mamãe não pode comer A mamãe não quer comer E isso foi o que sobrou Né, Manão? Uhum E quem foi que comeu? A mamãe comeu alguma coisa? Não Por quê? Porque tu não quer Mamãe não comeu nada Não, não vou comer não, Manão Mamãe não pode Não pode? Eu não posso Eu não posso Eu não posso Pelo menos eu tô sentada aqui atrás, né, Manão? Aí pode disfarçar Então pessoal, 5 horas da tarde Decidi em fazer mais um dia de jejum Não tive tontura Não tive tontura Não tô tendo mais, sabe? Nem umazinha dor de cabeça Nem de leve Nem sintomas Ah, o que que custa continuar, né? Se é pra tirar as toxinas do corpo Que o jejum é muito bom pra isso Tirar as toxinas do corpo É, pra que você possa emagrecer também, né? Sair do efeito platô É... Sei lá É muitos benefícios Se eu tivesse me sentindo não tão assim como eu estou agora Eu parava Agora, o que me deu a... Acho que uns 2 minutos atrás Me deu ânsia de comer Só a vontade de comer Fome, não Fome deu uma vez só Mas foi muito rápido Mas o que está sempre me dando é vontade, né? O célebro ainda quer te enganar em dizer Mulher, vai comer Que tu precisa Tu não pode ficar tanto tempo Mas só que eu digo Não, eu já fiz mais horas Então, o que que custa? Então, eu vou continuar Porque hoje só de subir naquela balança E ver que o 7 Saiu da minha vida E eu estou na casa dos 6 Meu amor Não tem que me faça comer hoje Não tem É... Então, eu vou encerrando o vídeo por aí Se caso eu comer Eu mostro aqui nesse vídeo Mas eu vou encerrando o dia por aqui mesmo Porque eu não vou gravar mais nada E eu sei que Mais um dia de jejum Me segue no Instagram Porque eu estou colocando stories E a gente se vê no próximo vídeo E eu estou muito feliz Por conseguir mais um dia de jejum E se sentir tão bem Ainda vou fazer minha caminhada, tá bom? Beijos a todos E até o próximo vídeo Deixa o seu like Porque isso me motiva A fazer vídeos E me ajuda também no YouTube, né? Que o YouTube olha mais pelo likes Também vê que as pessoas então Estão interagindo E deixe seu comentário Que eu leio todos, tá bom? Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!